Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam bem-vindos para mais um vídeo, se está entendendo essa parte, vamos direto para Gameplay Estamos com o pessoal da live, o Otávio, o Drill e o Gui, vamos lá em busca de jogo, modo clássico, beleza pessoal? Eu estou com duas composições em mente, farei uma delas de cavaleiros ou de guerreiros, vai depender do que for chegando para a gente Na última partida a Rebeca acabou vencendo, eu tive azar de não vir a carta lendária que eu precisava com 10 slots, mano Foi umas 10 rodadas e não veio a lendária que eu precisava, tipo, muito azar Enquanto isso a Rebeca fez lendário 2 estrelas, pegou outros 2 lendários Resumindo, ela tinha 3 lendários em campo, um deles 2 estrelas e o restante do time tudo 3 estrelas Enquanto eu não tinha nenhum 3 estrelas e apenas um lendário humilde, mano, isso com 10 slots, ela acabou vencendo Bom, vamos lá, começar aqui com esses dois guerreiros, não vai pegar a compra, precisa de 3 Mas, mas tudo bem, deixa eu ver o chat aqui, a galera da live stream N-A vídeo, N-A, N-A, Pat Começa o vídeo assim, que é para o espectro dos... Oxi! Pensei que o Jeff ia socar a câmera, caramba, mano Pô, a Rebeca jogou muito naquela partida, mano Bom, vamos lá, lembrando que eu estou com o Drill, que está em segundo, o Otávio em terceiro e o Gui, que está logo ali em quarto e eu estou em primeiro ali, tá bom? A bateria do meu celular está dizendo, oi? Estou descarregando, hein, baby? Então essa provavelmente é a última partida de hoje, galera, provavelmente, provavelmente Ó, claro, vencemos, né? Não, essa eu vou botar para atorar, mano Veio o demônio, o justiceiro, vou pegar ele Uma carta super rara, é bacana ter de início Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai dar para vencer tranquilo aqui, rodado contra os ladrões Jeff Deus Humilde, não manda salve, salve, Otávio Jeff Deus Humilde, não manda salve, olha para aí Pega o outro trigger, já era, mano Eu devia ter pego mesmo, cartas repetidas, é bom você ir pegando, você pode pegar duas estrelas cedo Vacilei Tem repetida aqui, que é o Dragão Lunar, mas eu não tenho como pegar, pois não tem mundo, hein? Seria bacana se eu conseguisse pegar os três Cavaleiro da Floresta, Dragão Lunar, Dragão Lunar, esses dois Cara, já pegava aí um combo de Elf, tranquilo Eu podia pegar um combo de Dragões, alguma coisa Bom, galera Vem um Cavaleiro aqui para a gente Bora colocá-lo Veio esse vazio, mas eu não vou estar pegando ele não, mano Ó, o Elfo Dragão veio de novo, mano Poderia ter pegado duas estrelas, vai para aí Verdade, Rui, verdade Ah, mas eu avisei, eu avisei, avisei, como a Paty falou aí, tá vendo? Opa Vamos embora, vamos embora, vamos embora Tem que vencer, hein? Matamos um deles Meu trigger está tancando lá sozinho, elimina logo esse assassino, mano O trigger tancou muito, mano Nossa, até a galera chega ali e tancou Vencemos, galera O drill Boa, começar com vitória é bom, hein Pronto Opa, tomei um susto, mano Eu pensei, carai, esse Cavaleiro Como é que eu não vi esse Cavaleiro, mano? WTF, mano Vamos pegar aqui Já tá em campo Já tem combo de Cavaleiro, galera Eu pensei, carai, mano, deixa passar o Cavaleiro Mas não, já tinha atualizado Simbora, simbora Oxi Lá vai eu tirando o Kim Beleza, 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 beleza É quatro contra cinco, hein? Esse maluco aí é o Gui Tem segundo Tem dois combos também É, eu devo ganhar, né, mano? Tem uma a mais, a mesma quantidade de combos Praticamente os mesmos combos aí, ó Vencemos Parece que foi suado O Simon lá embaixo também Perdeu Estamos invictos, galera Vamos tentar manter a invisibilidade Mas vou contar com sorte pra isso, né, cara? E pra agora Não veio nada do que eu quero pra nenhuma das duas composições Não posso estar comprando, galera Vamos fazer uma economia e rezar pra vencer Economia e rezar pra vencer Vamos deixar assim a estrutura da equipe Fica bacana pra todo mundo avançar O Drill Ih, rapá Três peitando lá Ué, tô na vontade numérica E o Drill, ele tem Cadê ele? Cadê ele? Aqui embaixo Ele tem apenas um combo, mano Eu vou vencer de lavada, mano Na moral Não pode morrer nenhum meu, não, hein Nossa, olha esse sustain, cara Não morreu mesmo, cara Vencemos de novo, galera Mesmo fazendo economia, vencemos Essa fábrica foi diretamente por ruim Rapaz, vocês estão farpando Olha esse negócio aí, rapaz Que é de papo Bom, vamos lá Chegou agora pra gente Chegou o Baiacu Vou estar adquirindo E só ele, galera Só ele, só ele Não posso estar tirando Deixa eu ver Cavaleiros, aqui é o combo Não posso estar tirando Esse aqui também tem esse combo Esses dois não estão combando em nada Eu posso estar colocando esse em campo Fica três guerreiros Mas aí não vai dar Três guerreiros não vai dar Vai ficar assim mesmo Preciso de mais um slot Pra colocar outro guerreiro Deixar assim por enquanto, galera Por enquanto Espero poder vencer, cara Esse maluco tem a mesma quantidade que eu E ele tem a mesma quantidade de combo E o combo dele tá mais forte que os meus, hein Essa eu vou perder, galera Dancei, dancei Ele tem combos melhores Venceu Cara, Rebeca Você foi muito sortuda nessa última Fala sério Você gastou sua sorte toda, Rebeca Em uma só partida Mano do céu Vou guardar um pouquinho Pra ver o que chega pra gente agora Galera, quem ainda não faz parte Do nosso grupo do Whatsapp É só falar com os ADMs A parte é burguesa Mas também é ADM lá no grupo Que eles vão estar te adicionando No grupo do Whatsapp, beleza? Ó, vamos pegar isso da calamidade Show de bola Deixa guardado por enquanto Bom Acho que é isso, galera Não vou pegar mais nada não, mano Tem a ferrão ali Mas não vou estar adquirindo também Contar com a sorte, galera Porque se eu vencer essa Eu vou conseguir completar os 20 Pegar 2 de juros Mas eu já sei que eu não vou vencer Que o maluco já tem 2 de 2 estrelas Que é o Drill A menos que ele não tenha combos Ele tem um combo só de Mortos-vivos Então ele vai perder Mesmo com 2 de 2 estrelas Pelo menos é o que eu acredito, né? Se não matar aquela menina sonica ali Ela vai me lascar, mano What the fuck, man? É, sobrou só 2 dele Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, galera Tá bom, tá bom Sofri tanto dano assim não, mas Realmente fez diferença A questão de não ter Combo ali Ó, vou aumentar o slot Tá bom Agora botar um guerreiro Porque eu quero é o combo Não quero botar outro Ah, você é louco O jogo fica recomendando As paradas Que torta Pronto Assim tá legal Pronto Show de bola Vamos que vamos, galera Estamos com 4 combos 6 personagens Ninguém tem 7 ainda Então eu acredito Que eu posso vencer Principalmente se eu pegar Alguém com 5 apenas No slot Eu vou ser pra Pegar um cara com 5 lá Peguei um cara que tem 5 Biribinha Biribinha que tá em último Tem 3 combos E ele vai perder Perdeu, Biribinha Perdeu, Biribinha Só caiu o ferrão, Biribinha O ferrão caiu, Biribinha O ferrão caiu, meu filho Ele tá gota Biribinha vai ganhar, mano Biribinha ganhou, bicho Ele tá time forte Do fio do cranco Que é isso, Biribinha Pega e leve, Biribinha Biribinha, Biribinha Ó, vamos pegar aqui Essa cavaleira Vamos pegar esse Esse bichinho também E deixa eu me ver, cara Vou botar isso pra cemitério Botar esse encanto Tirar esse Colocar esse Pegar um combo de cavaleiro De volta, galera Pronto, 4 combos Dois combos, na verdade Esse trigão aqui Eu vou tirar também Não quero ele na minha composição, não Eu não sei se vai dar pra vencer Mas o time pelo menos Já tá mais Pro que a gente pretende fazer aí Que é combo de Guerreiros ou Cavaleiros Vai depender do que for Chegando pra gente aí, mano A questão é que Que a sinergia dos meus personagens Inicialmente não tá boa, mano Perdi Feio 5 de dano 5 de dano 5 de dano 5 de dano Ué Ah, é do mesmo, cara Do mesmo Não pode É isso, pessoal Não vou gastar nada, não Vamos tentar pegar os juros, hein Cara, eu acho que eu vou perder pro Zeus Eu não tenho nenhum de duas estrelas Apenas dois combos, cara Eu tenho seis personagens Mas é difícil Eu acredito que A gente pode vencer Porque o time tanca muito, né Dá pra vencer Vamos lá É, deu pra vencer Deu pra vencer Teve um sustento bacana ali Vencemos, galera Só morreu um dos nossos Pronto, vencemos Hum, mas Porque dividiram um dano, mano Se não morrer mais Bom Vamos pegar esse garotinho Coloca ele em campo No lugar de Deixa eu ver Vou botar o lugar desse momento aqui Combo de humanos Combo de guerreiros, infelizmente, não tem Pra hoje, não tem Estamos sem combo de Guerreiros, por enquanto É porque eu quero juros logo, mano Completar os 50 Já, porque você achou Como de assassinos Eu achei que ficou bom, Jotinho Ficou bom, ficou bom Cara, a bateria do meu aparelho Tá em 15% Mas eu acho que aguento essa partida De boa De boa, de boa, de boa Opa Vencemos, galera Biribinha, viu Que tinha me vencido Aquela hora Quer dizer, será que eu venci mesmo, meu Deus Esse trigão aí Tá tankando Não, venci, venci Porque caiu mais um deles Mesmo que ele tanque O outro tá na beca ali E aí, quando ele morre Ele vai correndo em direção Pronto, vencemos No sufoco, mas vencemos Show Estamos com bons juros Veio nada da nossa compra Nada, nada, nada Então, mano Feiticeirazinha Mas não vou estar colocando ela Eu não vou gastar em nada, galera Em nada, em nada, em nada Vamos estar fazendo uma economia dessa vez Uma economia Vamos embora Se eu vencer Vai ser God, mano Deve estar ganhando e perdendo Ganhei e perdi também Mas só o meu perder A questão que o meu se perder Até hoje Não foi de muita Tipo, posição em terceiro Teve só uma que eu perdi Que eu fiquei em sétimo lugar Mano, foi terrível Eu acabei perdendo bons pontos, cara Foi em sétimo não Em sexto lugar eu fiquei Isso Eu perdi muito pontos Mas tirando esses Eu fiquei em segundo Fiquei em terceiro E fiquei algumas em primeiro Então fiquei no lucro Aí, mano Agora essa Ai, doeu Foi muito dano Mas está vindo coisa boa Está vindo coisa boa Gasto aqui para atualizar uma Guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Tá para botar morto-vivo Mas não vai pegar combo Vai ter que ficar de fora também Vai ter que ficar de fora também Vamos estar equipando Nesse garotinho Vamos equipar Nessa garotinha aqui também E só Geralmente eu costumo Colocar os itens recomendados mesmo Já porque tu não equipa os itens Às vezes eu acabo esquecendo De equipar os itens, mano Agora equipei E faz muita diferença Principalmente no início do jogo, hein, mano Muita Mas mesmo equipando Deixei só dois de fora Fui destruído O time do Drill Está muito forte É a comp, na verdade Que a Rebeca A própria Cat Fez no último jogo, mano Estou tendo um déjà vu Com essa comp aí, hein, mano Galera, essa minha comp Ela já está guardada aqui A comp que eu fiz, está vendo Está aqui, ó Equipe Do Jeff Oliver Está vendo a primeira Já estou até usando Tá bom Vou ter aqui equipadinha Que aí facilita pra mim Aumentar um slot E vamos colocar esse maluco de volta Aí eu pego o combo de guerreiros Pronto Só que, como vocês podem ver Já temos muitos cavaleiros Então, o combo vai ser realmente de cavaleiros É, eu build de acordo com o que está vindo Tem que ser assim É o que eu estou fazendo aqui, William Só que o que eu fiz Eu entrei com duas possibilidades Na minha cabeça de builds E composição Então, aquilo que vier Com mais facilidade É o que eu vou estar fazendo Hum, tomei uma surra de novo Jeff, você pede muito calma, garoto Bom, ó Vou mostrar a vocês Que é possível sair de último lugar Para primeiro Já mostrei isso em live Muitas vezes Estou em último E vou vencer essa parada, meu pessoal Globo de fogo Boa rodada Viu, coisa boa Atualiza uma Duas e tá bom Duas e tá bom Não preciso colocar Ninguém na fronte Porque tá safe Tá safe, safe, safe Todo mundo com sete slots Cara, a galera Tudo da minha live, mano Olha aí Todo mundo com muito Reserva, tá vendo? Todo mundo com muita reserva O Simon que tá com um apenas E o outro lá em cima Que tá com um também Não são da live, tá ligado? E o Bilinha também não é E o outro que tá com 25 também não é A galera da minha live Tá tudo com muito, mano Ó, 54 55 42 Porra Os malucos estão aprendendo A trabalhar juros, mano Pronto Pegamos bons itens Que venha três Vá, venha três Que eu preciso pra minha comp, mano Venha Eita, veio pelo menos um Tá bom É moto zoadenta Botei pra aumentar mais um slot Vamos equipar aqui Vamos equipar aqui Alguns itens Esses dois aqui Isso aqui vai dar o que mesmo? Equipação de mano Coloquei um nesse Galera, eu nunca testei Mas se eu vender Um personagem Que tem um item O que acontece? Esse item volta Pra minha caixinha Ou eu perco esse item? O que acontece com ele? Eu nunca testei, mano Não tô afim de testar não Pra não Desperdiçar o item, né, mano? Mas e aí O que acontece? Volta Alguém testou já isso? Tenho essa dúvida, mano Depois eu vou testar, cara Eita, destrui de novo, mano Ah, mas sacanagem O time dele dividiu o dano, mano Olha, todo mundo morrendo Olha, morreu quatro de uma vez ali Eita sorte que eu tive, mano O javali derrubou quatro de uma vez Deu bom Vou atualizar uma Duas Três Pronto Veio um Podia ter aumentado Duas carguinhas ali De experiência Mas tá bom Garantime mais um personagem De nossa conta Vamos lá 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 Chega coisa boa Chega coisa boa Vamos ver se a gente consegue vencer E na próxima tem que vir cavaleiros aí, mano Pô, se vier um lendário agora, mano Eu vou chorar aqui de emoção Só estamos apanhando, galera Só estamos apanhando, mano Vou perder de novo Isso é um péssimo sinal, galera Eu vou gastar tudo agora, pessoal Perdi muito Se eu não gastar Eu vou desistir dos juros, cara Se eu não gastar muito agora aqui Vai ser pior ainda A menos que eu dê sorte de coisa boa Não veio Nono slot Ah, não é ele que eu quero, mano Ah, o famoso que não tem cão Casse com gato Vou guardar esses, mano Vou colocar esses itens aqui por enquanto Já pegou trauma da Rebeca Diga aí Já vai descarregar de acabar a partida Vai não, tem 13% ainda, mano Tá tranquilo Bora, tem que vencer Vai, vence esse drill aí, mano Essa comp da Rebeca aí que tá me quebrando Não é exatamente o que eu queria, mas Pegamos, né Pronto, vencemos essa O Otávio tá me vencendo Tá me enfrentando também Perdeu Mostrou que o nosso time ficou um pouquinho mais forte Depois de gastar, hein Afinal, eu gastei muito Vou pegar esse aqui pra guardar Atualizar uma Deu nada Outra Aí, duas estrelas, caralho Boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Na moral, eu acho muito mais fácil o modo clássico de subir do que o modo turbo Mano, você quer minha opinião sobre isso? Não existe modo fácil e difícil em um jogo online, mano Você tá jogando contra outros jogadores A dificuldade não vai existir A questão é O modo turbo é mais rápido Só que você ganha menos pontos O modo turbo é mais demorado Só que você ganha um dobro de pontos, entendeu? Só que os adversários continuam sendo outros jogadores, cara Dificuldades é nos ranks iniciais, cara Os níveis iniciais realmente vai ser mais fácil Pra quem já tem experiência de jogo Mas depois que você passa aí do cavalo Já complica um pouquinho, né, mano? Ó, que deu bom Vou guardar essa geleia Vou Vai guardar, Jeff Vou Vai guardar Eu vou Guardei Guardei, guardei, guardei Eu preciso do décimo slot Mas Por outro lado aqui Eu preciso deixar meu time mais forte Tô apanhando muito, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos vencer, vamos vencer Opa, mano Opa, não Que eu vou tirar ele do time, mano Eu vou gastar minha geleia à toa Vou nada Deus me livre Ele sai do time já já É porque ele é épico, mano Por isso que ele tá aí Ele é forte Mas daqui a pouco ele sai Mais um, duas estrelas Sensacional Atualizar Última atualização Veio ela Pegar ela Deixar guardada Eita, atualizei Tinha um Ah, mano Tinha um suíno, cara Eu atualizei E pedi o suíno Opa Não vou chorar mais não Já tá bom Mano, mas tinha um suíno, velho Filho do cranco Vou pegar ele, mano Não tem outra coisa, não Vencendo Pega mais um Bota ele pra três estrelas Bota ele pra três estrelas Sem gastar a geleia, pode Isso pode É contra o Otávio, galera Se eu for perder, eu tranco Mas se eu ver que eu ganho Tranco não Ah, tá dividindo o dano de novo, mano Que raiva, mano Cai logo, cara Isso, cai um Caiu dois Caiu três Vai, vai Cai mais, mano Tranquei Perdi pra ele Dá uma raiva, cara O Otávio, ele tá dividido Eu vou ter que mudar com posição Pronto, peguei esse Aê, meu filho Esperou o jogo todo pra ele ter vindo Tranquei já, mano Pra ele vir Agora que ele veio, mano Ah, deixa eu ver, cara É isso É isso, é isso Ele veio, minha gente Ele veio, viu Esse daqui, lendário Ele vai acabar sendo da nossa compra Talvez Eu vou deixar ele guardado Ele vai sair da compra Mas vai ficar guardado Eita, faltando um cavaleiro, né, mano Eu não tô com a Cinedita e cavaleiro completa, não, mano Vencemos essa, galera Vencemos essa Agora ele veio, vem Vendo esse lendário e compra ele Não, não vou vender o lendário, não Vou deixar guardado, mano Deixa guardado, deixa guardado aqui Porque qualquer coisa eu posso adaptar a composição Se não vier uma carta que eu preciso, tá ligado Na última eu perdi assim, precisava E não teve outra pra colocar em um lugar forte Acho que é isso aqui que falta Não, não é esse não Ela aqui já tem, já tem ela Espino já tem Quase tá foco, mano Quase tá focando, velho Vou tá aqui no lendário Confiar que vai dar bom, hein Agora tem muito poder de De mago Feiticeiro também Combo de mago Tem feiticeiro causando muito dano Boa, 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 boa O Drill caiu lá pra baixo, mano Tamo bem, tamo bem Tá faltando o Cavaleiro Épico Ah, é verdade, é o Cavaleiro Épico, mano Vem, Cavaleirinho Épico Vou atualizar, mano Ele tem uma atualização boa do Fio da Peste Oceano Não vou pegar combo agora Mas eu preciso dela Eu vou tá comprando essa Se eu for vencer Finalzinho da rodada Eu compro esse outro Posso usar a geleia Pra deixar essa duas estrelas logo Mas eu quero guardar Pra lendário Se ficar faltando slot aqui Aí eu uso a geleia Espero poder ganhar essa, mano Bora, tem que ganhar Tem que ganhar Tem que ganhar Tem que ganhar Isso, matou um Matou dois Três Ganhamos Vou comprar aqui Comprei, galera Comprei, 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 comprei Ih, morreu três, mano Morreu três malucos já, hein Morreu três malucos já Ih, o outro já tá por pouco Vamos vencer, galera Vamos vencer, vamos vencer Vamos vencer Acabou a rodada? Acabou Guardião do tesouro agora Boa Nice Não vou gastar agora atualizando não, pessoal Vou guardar Guardar um pouquinho Essa daqui só vai me ser útil Se chegar O tubarão, tá ligado? O rei do mar Lendário Porém, eu só posso usar Eles dois Se eu pegar o décimo slot Aí já complica Pegar o décimo slot Aqui vai ser difícil, mano Juntar juros pra isso Mas tá difícil Dá pra ganhar, pô Vendo esse javali Que você não vai conseguir Colocar pra level três Eu acho que eu vou, mano Já tem aqui dois Tem esse aqui, mano Vai que ele vem agora Já fecha ele duas estrelas Eu não preciso vencer ainda Só se o negócio ficar barril, não Vou atualizar uma Uia Três de uma vez Mas não quero ele Pra quê? Assassino fera Eu não quero não Isso, duas estrelas Da nossa magasinha Que eu ia botar ela pra duas estrelas Não precisou não Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Já valeu Eu posso colocar ele sim Pra duas estrelas A qualquer momento Tá bom, cara Tá bom, tá bom Confiar no time Confiar no time Vamos vencer essa parada O Otávio tá me enfrentando Ao mesmo tempo Aqui eu venci Bora ver o Otávio O Otávio também eu venci, hein, cara Venci o Otávio fácil Venci aqui fácil Então venci o cara que tá primeiro Venci o Otávio também fácil Só sei que não sei o Gui, mano Mais um cara morreu, galera Ó Acho que posso vencer, hein, mano Vou atualizar uma Quero nem saber Olha, veio ele, mano Veio ele, mano Vou botar só o cadeadinho, cara O Cavaleiro Dragão, mano Eu preciso dele Vou ter só o cadeadinho mesmo Deixa ele aí quieto Deixa ele aí quieto Eu vou colocar ele no lugar De quem aqui, cara? Ah, já sei Vou colocar no lugar Desse humano aqui, galera Olha aí E ele é humano Então vou colocar ele no lugar Desse humano na próxima Já tá trancado Próxima rodada eu compro ele Aí eu vou pegar Combo de Cavaleiros Eita, caprúnco O Otávio agora tá forte Eu acabei de vencer o maluco E agora ele tá super forte, mano Me deu uma surra O Otávio, mano Nossa senhora, Otávio Calma aí Minha sorte que eu sei Que vem coisa boa pra mim, né Então o meu time vai ficar forte de novo Mas me assustou agora, cara Eu quero vencer a parada Vem devagar, mano Ó Desequipar o item Não vou arriscar não Vou atualizar Porque eu quero ficar forte Porque eu quero ficar forte Não veio nada Agora aguardo Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que a sorte esteja ao meu lado, viu Tô lascado Não tem assassinos É o Gui, mano É o Gui, é o Gui O Gui eu não enfrentei ele Não sei se eu consigo vencer Ao mesmo tempo O Gui tá me enfrentando Nessa rodada, hein, cara Eu consigo vencer sim, galera Gui caiu Vendeu, mano Duas estrelas épico Vendi, mano Ele não era da comp Tive que vender, cara O ponto fraco era aquele Opa, mais um Duas estrelas Pronto, é isso Por enquanto é isso Não adianta ele tá Duas estrelas Se ele não tá servindo Na nossa composição E ele é um épico E esse aqui também é épico Só que ele é duas estrelas, claro Mas esse humano aqui Fez completar Nosso combo De cavaleiros, mano Então não tinha como Tinha que vender Eu jogando isso É uma tristeza Eu tinha ruim Que é isso, mano E o A mente, mano Bota trabalhar, cara Não é o Otávio O Otávio tá me enfrentando Nesse exato momento, cara Mas vamos se preocupar Na nossa rodada aqui, ó Cai um deles Com dificuldade Cai o outro lá na back Tá difícil Tá difícil Cai um Nossa senhora Cai o outro Ganhamos aqui E contra o Otávio Otávio ganhou, mano Otávio tá me preocupando Galera, se eu enfrentar o Otávio Na próxima Eu posso Ainda bem Morreu mais um cara Se eu morrer Eu vou ficar em terceiro, mano Mas eu não posso morrer, não Vou gastar tudo Pra não ter que morrer Rodada contra gole Ainda bem, mano Sobrevivi Deixa eu ver Cara Esse aqui é o Aedes, né O Aedes eu não faço ele mais De três estrelas Venri Vou pegar esse Tá bom Posso colocá-lo pra duas estrelas Mas eu não vou fazer isso agora Porque na próxima rodada Pode vir um lendário Eu coloco um lendário Pra duas estrelas Com a geleia, né E pode vir ali também Então vai ser desperdício Mas, galera Na próxima rodada Eu tenho que gastar tudo, tá bom Na próxima rodada Eu tenho que gastar tudo Tudo, tudo, tudo Não posso economizar Aí agora lascou-se Veio o lendário Que eu já tenho um E veio mais uma geleia Posso estar colocando Pra três Duas estrelas Mas não posso fazer isso agora Vamos estar mudando a formação Rápido É o Otávio, galera O que eu tinha pra vencer Eu usei, galera Se eu vencer ele Eu ganho o jogo Porque na próxima Eu pego uma geleia de novo E mais um lendário Pra botar pra duas estrelas Galera Eu preciso vencer, mano Meu Deus, mano Tá dividindo o dano E não morre os caras dele Ele morreu agora Eita, porra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que emoção Aê, cara Se não for com emoção Também não quero vencer Que é isso, velho Gastar tudo quanto eu já É, realmente Não foi um gastar tudo Nossa Pronto Vamos colocar o lendário Pra duas estrelas Show E só, mano Não posso fazer mais nada, não Agora Eu não vou enfrentar o Otávio Vai enfrentar o outro cara Ele vai eliminar o outro cara, mano Então o segundo lugar Vai estar garantido Pelo menos Vamos ver o que o Otávio Vai estar fazendo agora Nossa Ó O caminho pra vencer o Otávio É mortos vivos, mano É mortos vivos Então Pegar esse Esse morto vivo Dois estrelas agora Foi o caminho Porque morto vivo Caltera a comp dele De guerreiros, mano Ó lá Ele tá me enfrentando agora Eu acho que ele vai Perder, hein Agora Tenho que me preocupar Com essa luta aqui, mano Com esse cara Vamos lá, vamos lá Minha back tomou controle, mano Vou perder o jogo Puta que pariu Aguenta, aguenta aí na frente, meu filho Perder não, perder não Aqui é comoção, cara Aqui é comoção, cara Aqui é comoção Perdi não, mano Cara, eu tomei controle Subiu toda a minha back pra cima, velho Caralho, mano Não veio nada Eu vou ter que atualizar, mano Cavaleiro da Edge Não pego mais Uia Meu Deus Tem que desistir de alguém, mano Vou desistir de quem aqui, cara Desistir dessa Botar ele pra duas estrelas Caralho Se eu pegar o Otávio Eu acho que eu não perco não, mano E o Otávio perdeu a última pra mim Agora eu tô ainda mais forte Com essas duas estrelas Caralho Aliviado Meu lendário ficou duas estrelas Especial logo, lendário Vai, meu filho Usou Usou, usou Usou num lugar muito bem estratégico ali Muito bom, muito bom Não cai, lendário Não cai, lendário Sem contar de novo, mano De novo Não cai, lendário Não cai, lendário Opa Uta, meu filho Ah, vencemos Vencemos um cara ali, né E vencemos a rotata contra o Otávio Só tem eu e o Otávio também, mano É, diabo Não chega, não pode Mas foi uma honra A honra foi minha, mano Que é isso, galera A honra foi minha, mano Ó, atualizar Mais uma geleia Atualiza Acabei de vender ela Não vou desistir dela, cara Porque o Otávio pode morrer nessa rodada agora Aqui Uta, what the fuck What the fuck Tranquei, mano Tranquei, mano Bora lá, Otávio E agora, mano E agora, e agora, meu Deus O time dele tá todo ali separado Vai ligar pra cada 0555 Sai a polícia, menino Deus me livre Não roubei ninguém, não Tá safe aqui Galera A minha comp Com o combo De cemitério Destruiu ele, mano Ele perdeu feio Vencemos Galera Campeões Vitória, mano Mano, pessoal Não consegui completar Nossa build completa Tá bom Não deixei nossa build completa Porém, eu vou mostrar com essa build Pra vocês darem uma conferida Tá bom Essa build de cavaleiro que eu montei Ela é muito forte, mano Tá aí, ó Vitória Não deu pra completar Mas eu vou explicar a vocês aqui, ó Seguinte Aqui acima Tá vendo o primeiro lendário Esse aqui, Mago Dark Ele não faz parte da comp Mas você pode adaptar com ele Quando ele vem, tá bom É... O interessante é que é o seguinte Você pode colocar ele E se não vier esse lendário Você pode pegar o outro Esse vazio lendário Você pode pegar o outro vazio Tá bom Que ele vai pegar combo de feiticeiro Com esse mago Então você vai ter um combo de feiticeiro Aí pra dar uma segurada E Caso você consiga esse lendário Essa daqui é a indicada Dama sombria Pra você pegar o combo de mago Colocar os dois lendários sozinhos Não é viável Porque você não vai pegar o combo De mago Precisa dela, tá bom Mas como eu não peguei o outro lendário Que é o rei do mar Que é o do oceano Aí eu coloquei ele Pois eu estava com o slot Tinha espaço pra usá-lo Não precisava tirar E consegui deixá-lo duas estrelas E... Quando eu falei que minha comp Dava cauta na do Otávio É porque eu tinha o combo de mortos-vivos E o time dele era full guerreiro Então consegui cauterar Então o que muda aqui nessa composição É aquela de oceana caçadora E o tubarão caçador também É o rei do mar Lendário É do oceano São esses dois Que completam essa composição Então o que eu precisaria Nessa situação Seria aumentar pro décimo slot E colocar Esses dois E retirar Esse daqui O marco dark Tá bom Essa é a comp Essa é a build De cavaleiros Que eu montei Espero que vocês gostem aí Então é isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Esbagar o dedo o like Até a próxima E tchau Foi gravado na nossa live Da Steamcraft Link na descrição Cola lá Esbagar o dedo o like Até a próxima Fui!